Música O prefeito Iris é um apaixonado pela habitação e confia, eu escutei, eu também sou, mas ele já tratou desse assunto, o senhor já disse para a água. E o nosso deputado federal, Daniel Vilela, nosso amigo, falou da questão do BRT. Nós temos outras importantes demandas para a Goiânia. O Marginal Cascavel, uma obra que já tem mais de 20 anos. O Marginal Botafogo, a ponte da Avenida Alves, iniciada pelo prefeito Iris, parou por questões burocráticas. Nós precisamos destravar isso, dar sequência, porque isso melhora a nossa mobilidade, auxilia no transporte coletivo. Desvindo a BN53, que é uma obra metropolitana. Para que a gente possa avançar nesse período que o senhor estará frente ao Ministério. A Goiânia precisa disso, a região metropolitana precisa disso, para que a gente possa, de fato, ter grandes feitos. E eu sei que o senhor é apaixonado que é para o Goiânia, também por aparecer em Anápolis. Vai ter um carinho especial para o Goiânia e que leve já essa demanda à sua assessoria, para que, quando o prefeito estiver com o senhor lá em Brasília, a gente possa avançar de forma séria nessas questões. Tá certo? Obrigado.